Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Vim mostrar aqui as novidades da Top Severus, que é uma parceira aqui do canal, trabalha com cueca box no atacado, tanto do infantil até as de adulto, até o tamanho plus size. Minha gente, trabalha com short térmico também, short térmico, que é ótimo para quem faz caminhada, ciclismo, short térmico, do pé até o tamanho GG. Minha gente, eu vou iniciar aqui mostrando as infantil, que está de R$ 3,50, mas antes, minha gente, deixa eu mostrar aqui os contatos de atendimento. Já tem o catálogo disponível nesse primeiro atendimento, viu? Está o catálogo com todos os modelos, tamanhos também, está tudo explicando lá e o preço também no catálogo, viu, minha gente? Deixa eu mostrar também o endereço. Faz entrega tanto aqui em Caruaru, como também entrega em Santa Cruz e via correios também. Vocês que pedem para os fornecedores, está entregando pelos correios, né, que é difícil aqui o pessoal da feira enviar pelos correios a Top Severus entrega, viu, minha gente? Tudo direitinho. Aí o pedido mínimo, para a excursão aqui em Caruaru, o pedido mínimo é 20 peças, vocês podem variar modelos. Para Santa Cruz, 30 peças, também varia no modelo. E os correios também, 30 peças. Vamos iniciar, gente, aqui. Deixa eu mostrar o endereço aqui, que eu estou no box fixo aqui deles, no setor fundato. Fica na quadra B. Só tem uma Rua 12 aqui na quadra B, né, então não tem errada. Vocês vêm na Rua 12 e já encontram certinho aqui o box da Top Severus. Eles estão aqui, gente, a partir de 4 horas da manhã, na segunda, até 11 horas da manhã, meio-dia, eles estão aqui no box, viu, atendendo presencial. E no domingo eles estão lá na Rua Miguel de Sena. É vizinho ao Galpão do Povo, né? Vizinho ao Galpão do Povo, que eu também já fiz vídeo lá para vocês. Eu vou iniciar aqui mostrando as infantil, que são essas daqui, ó. É aquela também que está no manequim. Fica R$3,50, né, tamanho G, R$3,50, né, todas forradinhas, viu, minha gente? Aqui, ó, toda forradinha, o acabamento bem feito também, ó, que é fabricação própria. Aí tem várias cores também, elas lisas. É visco-lícara, né, também? Visco-lícara e a malha UV. Elas todas lisas, viu, minha gente? Estou trabalhando só com elas lisas. Aí fica R$3,50, tem a tamanho G, tem a tamanho M e tem a tamanho P. Vai vestir até uns 10 anos a tamanho G. G, veste até uns 10 anos, né, que é essa da linha, gente, ó. Dependendo da criança. Dependendo da criança, veste, né? Olha só que lindas. Todas elas forradinhas, viu? Bem feita, ó. Um acabamento bem feitinho. Aí tem várias cores. E o bom, gente, todas elas vão assim, embossadinhas. Ó, todas elas embossadinhas. Não vende kit, vende a unidade. Aí fica R$3,50 a unidade. Aí vamos também estar mostrando as de adulto. São todas cueca box. Trabalha com as cueca box e short térmico também, viu? Aí as de adulto. Fica de seis, né, a de adulto. Olha, gente, são essas daqui, ó. R$6,00, tamanhos, PNG. R$6,00. Lembrando que esses valores, tanto para varejo como atacado. Já é esse valor, viu? Aí todas elas, tanto tem a etiqueta por dentro aqui, ó. Deixa eu mostrar a etiqueta. Deixa eu ver aqui a etiqueta para vocês conferirem. Fabricação própria. Ó, tem a etiqueta aqui. E eles também colocam assim, ó. Para vocês identificar na bolsinha. Para não ter que estar abrindo, né? Para conferir o tamanho. Ó, tem várias cores. Fica de R$6,00. Tamanhos PNG. Ó, a forma delas é grande. A N também, ó. Aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar elas aqui também, ó. Fica de R$6,00. Aí tem os shorts térmicos, ó. Que é bem procurado também, ó. Eles também tem um forro ali, gente. Agora, os shorts são em suplex. Esses aqui, ó. Na malha suplex. É uma malha bem encorpada. Boa. Estica bastante, ó. Aí eles ficam de R$10,00, né? Tamanho PMG. PMG fica de R$10,00. E o tamanho GG de R$15,00, né? Aí tem a cueca GG, né? Ela está de quanto, a GG? De R$8,00, né? Tem alguma aqui para a gente mostrar? Ó, a cueca GG fica de R$8,00. Forrada também. Forma grande. E a extra? A extra é de R$10,00. A extra é de R$10,00, ó. Extra GG. Essa daqui que veste até R$180,00, mais ou menos, né? Ó, gente. Fica de R$10,00. Apenas. Olha como está barata. A cueca extra GG. Que já é a plus size. Veste até R$180,00, minha gente. Aí tem várias cores. Ó. Para você estar comprando aqui cueca box no atacado. Direto de fábrica. O short GG, né? Que fica de R$15,00, né? É esse daqui. Aí é tudo no suplex, né? O short GG, também o short térmico. Aí fica de R$15,00 o tamanho GG. Se for o tamanho PMG, ele fica de R$10,00 também. Ó. Bem feito, minha gente. Deixa eu dar uma mostradinha aqui no forro dele, né? Ele tem esse forro aqui, ó, também. Tem ele branco, ó. Deixa eu ver aqui esse. Tem ele branco também. O pessoal pede, né? Ele assim também com clara branco, né? Aí ele também vai embossado. Ó, gente. Que lindo. Olha só. Uma peça de ótima qualidade, ó. Bem feito. E o suplex é bem grossinho também, viu? O pessoal pede muito, né? Pra malhação também, ó. Pra ir pra academia. Tem gente que gosta de colocar assim por baixo, né? Ó. Do short... Você coloca por baixo do short mais fininho. Ó o elástico, gente. Ó. De ótima qualidade. Bem reforçado também, ó. E estica bem também esses aqui, né? Que é no suplex. Ó, tá vendo? Só é vocês entrarem em contato pra também dar uma conferida no catálogo. E eles entregam tudo certinho. É uma marca parceira aqui do canal já há bastante tempo. Então, gente. Convido vocês pra virem aqui conhecer a top. Severos, vocês que vêm pra feira, né? Fica na quadra B, rua 12. Aqui no setor Fundac. Ó. Vem seguindo as plaquinhas. Fica próximo também aqui da praça de alimentação. Fica ali do outro lado da praça de alimentação. Da quadra B. E tem as placas ainda ficando aqui a rua. Fica bem próximo aqui também da praça da quadra B. A praça de alimentação. Então, gente. Eu vou encerrando por aqui. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez o contato, ó. Os contatos de atendimento. O atendimento de terça até a sexta, né? Ó. E via correios, excursão. E em quantidade por transportadora. Pedido mínimo 20 peças. Aqui em Caruaru. Pra entregar em excursão. Pra correios. E pra levar também pra Santa Cruz. Fica 30 peças. Aí vocês podem variar, gente. Tanto da infantil, como de adulto. Short térmico também, né? Podem fazer a variedade aí que vocês quiserem que eles entregam. Tá certo? Então eu vou encerrando, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!